12 horas e 21 minutos, estamos de volta, não se esqueça de participar conosco 991537959 e telefone 33073951 e 33073952. Já tem um tempo e não é de hoje que Tadeu de Souza reclama do esquema de segurança da ilha lá de Parintins. Pois bem, só nesse fim de semana foram registradas 30 ocorrências de violência lá na ilha. Tadeu de Souza vai destacar as principais pra gente agora, aqui na tela. Tadeu, é contigo. Final de semana aqui na ilha, extremamente violento. A polícia registrou apenas ontem, domingo, 30 registros policiais. Nós tivemos três mortes. Duas, uma morte que nós já registramos aqui, já mostramos aqui, que é do Marítimo, do Alex, lá no bairro da Santa Clara, na Zona Leste. Nós tivemos aí uma morte no trânsito e nós tivemos ontem uma morte por afogamento. Uma criança de apenas 3 anos de idade. Na tela do agora. A primeira morte registrada no final de semana foi do Marítimo, Alex Fonseca Mello, 22 anos. O acusado da morte é Marinei Correia da Silva, 31 anos, e será encaminhado hoje para a unidade prisional. A outra morte aconteceu no trânsito. A vítima foi a estudante de 15 anos, Catrine Ofaia Ribeiro. A moto que ela dirigia colidiu com um caminhão na Avenida Nações Unidas, centro da cidade. E a terceira morte aconteceu na tarde de ontem, na zona rural de Parintins. A vítima foi o garoto Nixon dos Santos Oliveira, 3 anos de idade, que morreu afogado. Este é o segundo caso de afogamento de crianças em menos de uma semana. A polícia registrou mais de 30 assaltos à mão armada, além de arrombamentos e furtos, só neste final de semana. Na maioria dos casos, os acusados foram presos. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Lembrando que o Ministério Público lá da ilha já se manifestou com relação a essa necessidade de reorganização da segurança, do esquema de segurança lá da ilha, o Ministério Público lá, que tem a promotora, representado pela promotora, o Ministério Público Estadual, representado lá pela promotora da ilha, lá de Parintins, já se manifestou com relação a isso. Está um problema sério, Tadeu de Souza, cada vez mais, vem trazendo notícias mais graves. Tem gente que está tocando o terror lá em Parintins. São 12 horas e 24 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar. Olha só, minha gente, um dos destaques de Tadeu de Souza foi justamente o acidente de uma adolescente que acabou batendo de frente com um caminhão. Infelizmente, a gente volta aqui para a capital, trazendo outra notícia de acidente, um acidente no domingo na Ponta Negra, zona oeste da capital. Uma pessoa acabou morta, o carro bateu de frente com uma árvore, e é o que a gente destaca agora. Põe na tela para mim. O acidente foi por volta das seis da manhã, na Avenida Coronel Teixeira. O segundo tenente do Exército, Sebastião Borges Gonçalves França, de 24 anos, perdeu o controle do carro e bateu nesta árvore. A suspeita é de que ele tenha dormido ao volante. A família não quis gravar a entrevista, mas segundo eles, a vítima estava de folga e estaria voltando para casa. O corpo deve ser levado para São Gabriel da Cachoeira, local onde ele nasceu. Por causa da batida, o trânsito ficou lento na via. Nós estamos aqui só para fluidez do trânsito, não foi preciso interditar. O caso vai ser investigado pelo Exército e pela Polícia Civil. Gente, que tristeza, né? Infelizmente aí é uma notícia muito triste que a gente dá, mas uma notícia que a gente podia ter evitado. A gente sabe aí que dirigiu cansado, dormiu ao volante, principalmente quando a gente traz notícias como estas, a gente está dizendo para você que está aí do outro lado que as normas de trânsito e as leis de trânsito existem para trazer segurança para a gente. E quando a lei de trânsito determina que a gente tem que usar o cinto de segurança, é assim que tem que ser. Infelizmente a gente está dizendo isso, não sei exatamente aí como é que morreu, mas a gente já sabe que morreu por causa do acidente. Mas não sabe se ele estava com cinto ou se estava sem cinto, essa informação a Priscila Mello não trouxe para a gente. Mas pela batida ali, a gente está vendo ali que ele pode ter batido com o peito no volante, batido com a cabeça ali no para-brisa e veio a óbito no local. Mas a gente mais uma vez reacende aqui a discussão. Está cansado? Não pega o carro. Sei que tem gente que está voltando para casa, está aí numa preocupação danada de chegar rápido, porque justamente está cansado, mas tenta fazer alguma coisa, toma um café forte. Mas infelizmente dirigir carro, dirigir veículo cansado é isso que dá. Eu também não tenho dúvidas que ele não estava, provavelmente não estava bêbado, não estava nada disso. A polícia vai chegar a essa conclusão, mas a família diz que ele estava cansado e acabou dormindo. Olha só, que tristeza, né? Que desgraça que aconteceu nessa casa, nessa família. 12 horas e 26 minutos, não acaba por aí, não. No início da manhã de hoje, uma viatura da polícia militar capotou na estrada dos franceses, em Alvorada, zona centro-oeste, durante uma perseguição a assaltantes. A viatura subiu a sarjeta e perdeu o controle do veículo. Os quatro policiais que estavam no carro ficaram feridos. O motorista e o policial que estavam no banco da frente ficaram presos nas ferragens e saíram com a ajuda do corpo de bombeiros. Eles foram encaminhados ao SPA do Alvorada. Olha só, mais uma perseguição policial que infelizmente acaba aí mal. E acabou muito mal para a polícia. Uma outra perseguição policial que a gente destacou aí na semana passada, infelizmente foi aquela perseguição que acabou tirando a vida da Tamires, onde os assaltantes tiraram, eu tenho que acreditar que foram os assaltantes, eu não quero crer que a polícia errou o tiro e acabou acertando a moça, mas a gente traz aí, infelizmente, um outro caso aí. Graças a Deus que os policiais ficaram feridos, mas não estão mal, não estão correndo risco de morte, não estão nada disso. Mas é o resultado desse trabalho, que é o trabalho que a polícia militar desenvolve e o trabalho que a polícia militar tem de tentar manter a capital segura. E óbvio, eles vão ver os bandidos correndo, os criminosos correndo. Vão fazer o quê? Vão mandar... Não, vai devagarzinho para a gente... Se não perseguir, se não correr atrás, não pega. Mas tem que fazer isso com segurança, minha gente. Porque os policiais precisam chegar inteiro em casa, porque eles estão aí num trabalho difícil, num trabalho árduo, e precisam chegar bem para a família. Então a gente espera que eles se recuperem o mais rápido possível. E mais uma vez aqui, a gente reacende e dá aplauso à polícia militar, que está trabalhando, mesmo com a dificuldade, mesmo com o contingente aí, que não é o suficiente para 2 milhões de habitantes. A gente sabe disso. São 2 milhões de habitantes só na capital. Para o número de policiais militares que tem na cidade hoje, a gente sabe que não é suficiente, mas infelizmente é o que temos para hoje. Por falar em assalto e por falar em perseguição, dois assaldantes se deram mal hoje na Djalma Batista. São 12 horas e 28 minutos. A gente volta a falar com o Fred Rocha. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o Fred está no telefone e vai trazer outras informações para a gente, principalmente para dizer para a gente como é que está o trânsito. Afinal de contas, os dois assaltantes estavam lá estirados na Djalma Batista. 12 horas e 29 minutos, horário de pico, horário do rush. A aula já voltou aí nas escolas. Fred, como é que está o trânsito e como é que está o atendimento àquele assaltante que estava lá baleado e estava vivo aí no chão? Pois é, Marcelo Esmal, o trânsito ainda está bastante complicado, como não poderia ser diferente, porque o executivo que está parado aqui, onde os assaltantes estavam cometendo essa tentativa de assalto, está ocupando uma faixa aqui da Avenida Djalma Batista. Portanto, neste trecho aqui, a outra faixa, onde os dois suspeitos estão retirados no chão, um, como eu já disse anteriormente, morreu, o outro está recebendo os atendimentos aqui do SAMU, e aí só tem uma faixa disponível para os motoristas que estão trafegando no sentido do bairro centro, aqui na Djalma Batista, perdão, no sentido centro-bairro. E aí o SAMU chegou aqui com os policiais militares também, e eles isolaram essa área, onde a pessoa que foi alvejada, mas que ainda está viva, está recebendo os atendimentos aqui do SAMU. A ambulância, de fato, chegou neste momento aqui. Muitas pessoas estão aqui, muitos curiosos, na verdade, né? E aí a gente ainda procura também obter informações mais precisas mesmo, porque os primeiros relatos que nós temos é de que era um suposto policial que estava dentro do executivo no momento em que houve aí essa reação, esse assalto, né? Um morreu na hora e o outro está aqui recebendo os atendimentos. A gente observa aqui no chão ainda, Marcelas Mané, a gente não consegue mostrar para vocês, mas eu posso relatar, né? O revólver, inclusive, a gente está aqui no chão, ainda tem os celulares, que possivelmente eram os celulares das pessoas que estavam dentro do executivo, né? Que estão aqui também. Muitas pessoas que estavam como passageiros até já foram embora porque estavam bastante nervosas e também, como não poderia ser diferente, eu dizia na minha entrada anterior que, segundo o próprio motorista do ônibus, os tiros foram dentro do executivo e foi realmente um transtorno muito grande, um desespero muito grande para as pessoas, que elas ficaram com medo de serem alvejadas por uma dessas balas, né? Inclusive, aí, o próprio motorista foi quem relatou toda essa situação. Mas os detalhes dessa... Fred, você só um minutinho, Fred, está me ouvindo, né? Primeira pergunta que eu quero te fazer rapidamente. Houve troca de tiros? Os assaltantes chegaram a revidar os tiros do suposto policial? Perdão, você pode repetir? Houve troca de tiros? Os assaltantes chegaram a atirar contra o passageiro que estava atirando contra eles? Não. Segundo as pessoas que estavam dentro do executivo e o próprio motorista, isso não aconteceu. Até porque, eu já expliquei, mas eu vou explicar novamente, só para as pessoas em casa entenderem, o momento da reação desse suposto policial foi quando os assaltantes já estavam terminando ali o assalto. Inclusive, já tinham colocado ali os pertences dentro da mochila, já estavam se preparando para ir embora. Então, talvez, eles não esperassem que tivesse ali dentro do executivo alguma pessoa capaz de reagir a esse ponto. Então, pelo que as pessoas relatam, os próprios assaltantes foram veículos de surpresa, porque foi no momento que eles estavam se preparando para sair e aí essa pessoa se aproveitou disso e acabou atingindo um que morreu e o outro estava ferido. Então, a troca de tiros dentro do executivo não aconteceu, porque só quem atirou foi o suposto policial. Marcelo Asmar. Fred, só mais uma pergunta. Provavelmente, esse passageiro que teria atirado contra eles, eu vou chamar de passageiro porque a gente ainda não sabe se ele realmente é policial militar ou não, ele correu depois, né? Desembarcou lá do executivo e foi embora. Você sabe me dizer se tem alguma câmera de vigilância dentro desse executivo? Olha, Marcelo Asmar, eu ainda não sei dizer se tem a câmera dentro do executivo, porque como a área foi isolada, eu ainda não tive acesso ao interior do executivo, né? Então, não posso lhe afirmar isso. Mas, em relação ao passageiro, né? Que você assim classificou e as pessoas aqui estão falando do suposto policial, ele saiu, fugiu daqui assim que houve essa reação por parte dele, que os suspeitos ficaram tirados aqui já na escada do coletivo e depois eles foram puxados para o lado de fora, onde estão tirados aqui nesse momento, na avenida de João Batista. Depois disso, essa pessoa fugiu e aí a gente não tem nem informação de quem realmente seja essa pessoa, né? O que a gente pode dizer nesse momento é que o caso com certeza é que é apurado, porque a polícia militar está aqui, também à espera da polícia civil para fazer aqui a perícia do local. E esse caso deve ser investigado e aí nas próximas horas ou nos próximos dias deve ter aí uma resposta mais concreta, né? De quem foi essa pessoa que estava dentro do executivo e que reagiu ao assalto. Marcia Lasmar. Muito obrigada, Fred Rocha. Já vai falar com a nossa produção. Outras informações às 6h15 no nosso Jornal em Tempo. O Fred falou sobre a arma que estava do lado do corpo. Nós temos uma foto dessa arma que foi enviada pelo nosso WhatsApp. Sabe, você acompanha aí, eu tenho a impressão que é um simulacro. O Ivan, o pessoal, antes de mostrar para a gente aqui, está mostrando a gente essa arma aí. Eu acho que essa arma nem funciona, porque tem fita isolante, inclusive, ali no gatilho. Eu acho que é um simulacro. O policial, com certeza, se é que a policial, o passageiro percebeu e acabou atirando contra eles. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo. Volta já, já. Tchau, tchau.